E aí vamos falar de educação agora. Quanto tempo não se perde falando de educação domiciliar, homeschooling, que é um tema super polêmico, ideológico, etc. Sete mil famílias são impactadas com esse tema da educação domiciliar. Nós temos 50 milhões de alunos no Brasil. E aí eu te pergunto, o que você acha que dá mais, viraliza mais? Falar de educação domiciliar ou de alfabetização em escola pública? É claro que é o domiciliar, né? Que não impacta quase ninguém. Então, isso acontecendo com várias coisas também na educação. Isso acontece com qualquer pauta. Que a gente vai discutir uma coisa grande e ficam pegando detalhe e batendo nisso. Mas e tal coisa? Gente, vamos discutir o que é mais importante. Total. E eu vejo que assim, eu trabalho com educação desde os meus 15 anos. E é só por isso que eu estou na política. Porque chegou uma hora trabalhando com prefeito, sabe? Fazendo pressão, indo para a rua, dando aula. Que eu percebi que, cara, a mudança que a gente tem que fazer na educação é uma mudança política. Não é que é ciência de foguete. A gente sabe o que fazer. Olha o exemplo que eu trouxe de Sobral, de Pernambuco, do próprio Espírito Santo, de tantos outros lugares. O problema é que não é priorizado na política. Aí a gente tem um espaço desse tamanho no jornalismo, na imprensa, no Congresso Nacional, para falar de educação. E esse espaço é completamente ocupado por pauta ideológica. Ideológica, que eu digo, no sentido ruim, sabe? É. Uma ideologia rasa, de briga de Twitter. E aí a gente não consegue falar de coisa séria. Vou trazer um exemplo. E aí até conversa com o que você falou. Precisa de mais dinheiro, mas também de mais gestão. Tem que ter as duas coisas. A gente levou no Congresso dois anos para aprovar o novo Fundeb. O que é o Fundeb? É um fundo que é responsável pelo financiamento de metade dos recursos da educação básica. É estruturante. O Fundeb ia vencer em dezembro do ano passado. Aí ia vencer. Ia cair tudo por terra. E é isso mesmo. E havia um trabalho já no Congresso de muito tempo, mas principalmente com quem trabalha com educação na sociedade. E a gente levou dois anos para conseguir aprovar a renovação do Fundeb. E mesmo no dia da aprovação, o governo orientou contra, assim, que não era para os deputados registrarem presença. Por uma disputa pequena de poder, de narrativa, sabe? E aí a gente conseguiu, mas foi no seco, sabe? Qual era o argumento do governo que não queria que fosse votado? O que pegava para eles? Cara, tinha assim. Primeiro que a gente está vivendo uma tragédia no MEC, né? Então, a gente teve três dos piores ministros da educação que não fazem absolutamente nada. Tal dinheiro em conta, eles não usam. Então, ficam dando declaração polêmica, mas não trabalham, não fazem nada pela educação. Então, tinha uma birra do MEC que não queria perder o protagonismo, entre aspas. Então, como o MEC não fez essa discussão, foi a bancada da educação do Congresso que fez. Ah, entendi. E aí ficou, esse é o projeto do Congresso, mas a gente não quer o projeto do Congresso. Porque mostra a fraqueza. Vocês não fizeram nada. E sabe o que é legal? O Fundeb é do governo FHC. O Fundeb é do governo Lula. Então, a gente tem ali um projeto que ele nasceu no PSDB, se consolidou no PT, que é suprapartidário, que é do Brasil. O que o governo deveria fazer? Cara, esse projeto... Quer mudar o nome, muda. Mas melhor esse negócio, sabe? E aí a gente, depois de dois anos... Mas foi dois anos. Um projeto estruturante para a educação, e a gente levou dois anos para conseguir colocar em pauta e não colocar isso a perder. E aí o mais legal dessa construção é que teve sim muita polarização, teve sim muita ideologização, mas hoje a gente tem um Fundeb que ele é maior, porque tem escola que não tem água potável. Tem escola que não tem saneamento. Caramba. É nesse Brasil que a gente vive. Tem escola... Você vai querer falar em internet, o cara não tem nem ainda, não tem nem água, cara. Pois é, assim, não tem. Nossa, que desespero. Mas, por outro lado, tem escolas com muito mais dinheiro do que a gente tem em Sobral e em Pernambuco, por rede, que tem um resultado muito ruim. E aí, como tudo no Brasil está polarizado e dividido, de um lado estava a torcida, só mais dinheiro resolve. E do outro, a torcida do só mais gestão resolve. E aí a gente, assim, o Brasil é grande. O Brasil é diverso. Em alguns lugares é mais dinheiro, em outros é mais gestão. E aí a gente conseguiu aumentar o valor do Fundeb, o que foi muito, muito legal. Colocar um foco em primeira infância, porque a gente não tem acesso para vaga em creche, nas periferias, principalmente. Falta. Falta, muita, muita, muita. E isso é um problema, porque esse é o melhor investimento que você pode fazer. Claro, você está liberando a mãe de trabalhar, o pai de trabalhar... E é quando a criança faz conexão neurológica. Tem estudos que mostram que, sei lá, criança, entre aspas, mais rica e mais pobre, elas fazem um número diferente de conexões neurológicas. Só pela convivência com outras. Para você recuperar aquilo no futuro é muito mais trabalhoso. Então, assim, a gente tem que ampliar a vaga em creche, tem que valorizar mais os professores, tem lugar, como eu te falei, que não tem água potável, não tem saneamento, a escola não tem internet. Então, a gente conseguiu aumentar o recurso, mas focando nos municípios que tinham menos dinheiro. Então, você faz uma escadinha, o que tem mais dinheiro para o que tem menos. E como você faz esse dinheiro chegar realmente para a escola e não ser desviado? Aí, entra a segunda parte, que assim que eu entrei, essa foi uma coisa que eu estudei muito na faculdade, na minha tese de graduação. Eu viajei o Brasil inteiro, entrevistando o secretário de educação, o prefeito, eu ainda não achava que eu ia ser política um dia, mas eu sou doida por educação. E aí, eu tinha essa tese de, cara, chega lá na ponta, o prefeito, um prefeito já falou para mim, eu vou acabar com um projeto para não dar ibope para a gestão anterior. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Beleza, vamos colocar mais dinheiro. Mas como é que a gente faz para que as boas práticas de Sobral, que tem a melhor escola de educação fundamental do Brasil, cheguem no Brasil inteiro? Como é que a gente faz para a escola em tempo integral de Pernambuco chegar no Amazonas, chegar no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro também? Então, eu apresentei uma emenda, assim que eu fui eleita, que veio mesmo dessa minha pesquisa na faculdade, que ela faz uma coisa mais ou menos assim. Primeiro, incentiva no bolso. O prefeito, ele vai agir de acordo com o incentivo financeiro. A gente tem quase 6 mil prefeitos no Brasil. Não dá para sonhar com o dia que todos eles vão ser apaixonados pela educação. 5.500 e tanto. E 70. 5.570. Isso é uma outra coisa que eu quero falar contigo depois, se você acha que não é muita cidade. É muita cidade. Cidade que não tem nem como teria esse gasto todo com prefeito. Se não seria melhor ela ser uma comarca, um distrito. Depois a gente chega nesse ponto. Eu concordo. Mas voltando aqui para a educação. O que a gente colocou? Um pedaço adicional, uma fatia desse fundo de dinheiro, vai ser distribuído para incentivar boas práticas e melhorar o resultado. Porque é isso. Tem que ter mais dinheiro e tem que ter mais gestão. E talvez isso não caiba, essa explicação em um tweet. Se a gente tivesse um tipo de pontuação, não é? Veja o que a gente fez. Vai começar a valer em 2023. E quase ninguém viu a gente fazendo isso. O que é bom, por um lado, porque está todo mundo muito doido e polarizado nas redes sociais. Isso está na Constituição, isso foi regulamentado. Isso começa a valer em 2023. Tem um pedaço do Fundeb que vai ser distribuído para aquelas prefeituras que implementarem boas práticas. Vou dar um exemplo. Acabou com indicação política para o diretor da escola. De cada quatro municípios, em três deles, é o vereador que indica o diretor. Tragédia, né? Tragédia, é claro. Tragédia. É claro que as decisões não vão ser de acordo com o que é melhor pedagogicamente para a gestão. Então, tem que acabar com indicação política, tem que botar uma boa parte da turma para fazer as avaliações, porque muitos desincentivam os alunos com o pior resultado para não fazer a avaliação, que é um absurdo. Para não cair a nota dele. É. O que é corrupção, no meu entendimento. Então, a gente listou quais são as boas práticas que quem estuda educação concorda. Tem que fazer para acessar esse dinheiro. Não tem história. Na hora que você acessa, esse recurso vai ser distribuído de acordo com quem melhorou o resultado em relação a si mesmo. Então, a competição não é do município A com o município B. É o município A em relação a ele. Então, vamos lá. A gente tem uma nota que vai de 0 a 10. Se o município A está com nota 1, se ele dobrar, ele vai para 2. O que está com nota 3, se dobrar, vai para 6. Os dois vão receber o mesmo incentivo. Entendi. Porque é para ajudar quem está lá atrás. E aí, a gente colocou. Tem que reduzir a desigualdade dentro da rede social e racial. Por quê? Muito município investe bastante na escolinha do centro para melhorar o resultado. E as escolas da periferia vão ficando para trás. Então, assim, é uma fórmula que a gente montou de verdade. Essa emenda foi para a Constituição. A gente conseguiu aprovar, regulamentou. E eu acho que isso vai contribuir muito para o Brasil. Porque é a primeira vez que eu vejo uma legislação que fala não só de mais recurso, mas também desse recurso sendo utilizado no que importa para a educação.